E também é o ser humano, como é o nome dele, José Dirceu? Eu não sabia nem o nome completo dele, eu descobri, acabei de descobrir no boletim médico. José Dirceu de Oliveira e Silva. Oliveira e Silva, vulgo Pedro Caroço. Então, com todo respeito ao ser humano e ao filho do ser humano, esta é a figura mais nefasta da política brasileira. Este é o ideólogo da desconstrução da propriedade, desconstrução da família, desconstrução do amor à pátria, desconstrução de tudo o que eu entendo como sociedade organizada. Ele foi trotskista, depois trocou de ideologia, virou um gramsciniano e introduziu António Gramsci como ideólogo do PT em nosso país. Ao ser humano, o meu respeito. Ao político expulso por corrupção da Casa Civil da República, o meu repúdio. E ao ideólogo, o meu desprezo.